Olá, neste vídeo irei mostrar como acessar as atividades postadas pelo professor na aba Mural. Além do acesso pela área de próximas atividades, existem outros dois modos de visualizar as atividades no mural. O link do vídeo sobre as próximas atividades está na descrição desse vídeo. Continuando sobre as atividades, essas outras visualizações variam conforme a configuração do seu professor. Vou mostrar como ela ocorre nas duas possibilidades. No primeiro, as atividades aparecem como forma de notificação, apenas especificando se é uma atividade, ou uma pergunta, ou um material, seguido do nome dado pelo professor e embaixo tem a data da postagem do conteúdo. No segundo modo de visualização, as atividades aparecem também como uma notificação. No entanto, possuem mais informações. Além da especificação do tipo do conteúdo e do nome atribuído pelo professor, você consegue visualizar no canto superior direito a data de entrega, abaixo da data a classificação da atividade e no canto inferior esquerdo todo o conteúdo anexado pelo professor. Se o conteúdo postado pelo professor for uma pergunta, você consegue responder pelo próprio mural. Além disso, você pode clicar na notificação para ter acesso à atividade completa. Na descrição desse vídeo está o link de um outro vídeo que explica toda a visualização dessa próxima tela e que mostra com mais detalhes o assunto atividades. Lembrando que essas diferentes visualizações vão variar conforme a configuração do seu professor. Por isso, pode ocorrer de na sua turma não aparecer nenhuma notificação de atividade, como essa turma que estou mostrando agora. Para esse tipo de situação, você pode configurar o Google Classroom para te notificar por e-mail quando o seu professor postar novas atividades. Na descrição desse vídeo está o link de um outro vídeo que explica a parte de configurações. Espero você no próximo vídeo. Até logo!